Olá pessoal, aqui é a Stephanie do Quasemineira.com.br Vocês podem perceber pela minha voz que eu estou levemente gripada Nem ia gravar hoje, mas O vídeo que eu preparei hoje é uma curiosidade tão legal sobre o Porkinsland Que eu não podia deixar de compartilhar Não sei se vocês são igual eu, mas todos os bichos que eu tenho Eu gosto de pensar mais sobre a história deles Porque eu acho legal saber a origem das coisas, eu sou super curiosa No geral, eu adoro saber de onde veio, como são os ancestrais Como eles vivem na natureza e essas coisas Aí hoje eu trouxe o Cupcake Pra contar a história do Guineazila O super porquinho da Índia que era do tamanho de um búfalo É meu amor, meu amor, tô assustada Olha só como ele tá gordo e assustado e gordo É meu amor Pra conferir, não esquece de deixar o joinha e continuar assistindo Uma equipe de estudiosos da Venezuela Em 2003 descobriu um esqueleto de 3 metros de altura E de acordo com os estudos feitos Descobriram que era o maior roedor que vivia na Terra Cerca de 8 milhões de anos atrás Esse roedor foi apelidado como Guineazila Se vocês não sabem, eu já contei essa história Porque os Índios são conhecidos como vários nomes E um deles é guinea pig Na verdade, guinea pig é como ele é chamado nos Estados Unidos, por exemplo, até hoje É o porquinho da Guiné Porquinho da Índia aqui no Brasil Menos preá, que eu já expliquei que preá e porquinho da Índia são bichos completamente diferentes Então por isso, esse super roedor Que viveu há 8 milhões de anos atrás Foi apelidado de Guineazila Agora vocês imaginam Um porquinho de 3 metros de altura Que chegava a pesar 700 quilos Isso é do tamanho de um búfalo Vocês têm noção disso? E ainda com os estudos feitos nos esqueletos Os dentes desse porquinho chegavam a um homem de 20 centímetros 20 centímetros de tipo isso aqui de dente O cupcake era um dente do guinea superzilla Um dente Era um porcão da Índia, né meu amor? Não se sabe o motivo de porquê os guineazilas foram extintos Mas a teoria mais aceitável é que foi por conta da seleção natural mesmo Uma das curiosidades do guinea zila É que eles eram semi-aquáticos Então eles dividiam a maior parte do tempo deles Entre a água e a terra normal Essa característica principalmente passou para o segundo ancestral dele Que são as capivaras Eu acredito que capivaras vão dominar o mundo Porque elas estão em todas as cidades Então tenho certeza que você já viu uma num rio próximo da sua cidade Elas adoram ficar perto de água Aqui não Lá em Poços de Caldas onde eu morava Tinha uma represa que tinha bandos e bandos de capivaras Lá perto do rio Elas se diziam ninhadas E elas vão nominar Poços de Caldas E depois vão nominar o mundo Já os porquinhos Índia Uma galera já me perguntou isso Se eles são fãs de água Se eles sabem nadar Se pode deixar eles na água O que acontece? Primeiro que os porquinhos Índia são super assustados Muito mais que as capivaras, por exemplo Só que naturalmente Por instinto próprio Eles sabem sim nadar Só que é uma questão de não deixar o porquinhos Índia Em uma bacia com água E nadar É uma questão de treinamento Feito por especialistas Ou gente que tem muita paciência de ensinar E que entende muito do que tá fazendo Não é tipo Ai, mas faz muito calor aqui Posso colocar ele pra nadar? Não, pera aí A quanto tempo você tem porquinhos Índia Você tem certeza do que você tá fazendo? Calma lá Porque não é tão fácil quanto parece Existem vídeos aqui no YouTube De canais americanos De porquinhos da Índia Que mostram porquinhos da Índia nadando Porque lá eles criam de um jeito Um pouquinho diferente Posso até fazer um vídeo sobre criação De guinia pigs E a criação que a gente faz aqui E vocês estão vendo? Você pinhar? Não vou te colocar na água não Relaxa Fora aqui Pro seu porquinhos da Índia Sair nadando por aí Você precisa ter um secador Porque não dá pra secar ele só na toalha Deixar eles lá tomando um bronze Na cadeira de praia Né, meu amor? É só respondendo que sim Eles naturalmente sabem nadar Eles herdaram isso lá Dos seus ancestrais O super guinia zila Do tamanho de um boi Mas Você não deve sair colocando ele por aí Pra nadar sozinho Sem Principalmente sem uma supervisão De gente que realmente entende Do que tá fazendo Gente Querem mais curiosidade Sua história dos porquinhos da Índia? Essa do guinia zila é nova Eu não sabia Eu achei super legal E eu super teria um Na chácara Um porquinho tamanho de um búfalo Por que que é gado Se eu posso criar um guinia zila? Ia ser sensacional Pena que eles foram os chips Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o joinha Comentar aqui embaixo Dúvidas Eu sempre respondo Lá no facebook.com Barra Quasemineira Nos comentários Ou por e-mail Diante do Instagram Eu não recebo Não redondo Não respondo Porque eu não vejo Eu nem fico com o meu celular O dia todo Então eu não vejo mesmo Agora o facebook E-mail Comentário Respondo todo mundo Muito obrigada Por a gente ter atingido 3 milhões de visualizações totais Aqui no canal Eu tô fazendo esse trabalho Aqui no canal Aos pouquinhos Eu quero ajudar Eu adoro gravar E estar aqui com vocês E o resultado vem assim Aos pouquinhos E eu gosto muito Tô muito feliz De a gente ter atingido Esse número Que parece imenso pra mim Muito obrigada Então é isso Beijos Tchau, tchau 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 Obrigado.